Nesse vídeo você conhece. Eu ainda quero, como eu já falei nos demais, quero ir lá na cidade de Ingati, filmar as feiras, as principais ruas e o rio Jacuípe. É, eu acho que é isso mesmo. É uma barragem grande que tem lá, é um rio, não lembro direito. Eu sei que muitas pessoas gostam de tomarem banho lá. As ruas todas bonitas, precisando só de pouca coisa, uma limpeza, para ficar uma cidade mais bonita. E se você, de repente, quer comprar uma casa aqui, lembre-se que tem bastante casas para vender, de todos os tipos, todos os tamanhos. depois, quem sabe, se tudo der certo, eu vou fazer um vídeo só de casas, um vídeo extra para botar no canal, de casas para vender, de lotes, de sítios. vai ser interessante. Essa casa aqui está, pelo menos o nome de casa está para vender, tem uma outra ali, que nós passamos por ela. para vocês verem como é as coisas. Eu moro aqui na cidade de Arapiraca há bastante tempo. Eu achava que esse bairro aqui não era Cacimbas. Era Primavera. Mas pesquisando no Google, descobri que é Cacimbas. Agora, depois dessa pista, já começa a ser a Primavera. E, por sua vez, o nome é Bonito. Bairro Primavera. Bairro Primavera. Ainda que ela aqui é a contramão, mas eu vou mesmo aqui. Perdoem-me os que não concordarem mais, eu vou passar por ela. É por uma boa causa para mostrar a vocês como é a cidade de Arapiraca vista de uma ou outra forma. Ali na frente tem as placas dizendo, Avenida Vereador Benício Alves Centro. Bem-vindo à capital da Grécia, SMPT. O que você pensar que tem? Eu vou entrar nessa rua, depois desço na outra e faço o balanço. Aplausos. 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 Você pode dizer que uma casa dessa não é abençoada? Que árvore linda! Essa aqui é a rua Santa Ana, essa que nós passamos. Aqui antigamente era o clube do Asa. O Asa é o time de Arapiraca. Essa outra rua é Manuel Lúcio Silva. Só que o clube do Asa não é mais do Asa. Assim que a gente foi lá, acabou se tendo, o time foi rebaçado. Então, tem projeto aí que um dia ele volte às atividades. Mas atualmente, agora já era. Mas vai melhorar, né? Nada é impossível. Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Milênio. 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 ali vai que eu vim que eu vou sem saída vou entrar na outra à direita a direita esse terreno aí está para vender você quando quiser comprar um terreno, uma casa aqui vende tudo Arapiraca, minha terra ali foi por onde eu passei, vocês já viram agora eu vou pegar aqui esse lado que também é contra mão, mas é pela boa ação vou chegar na pracinha lá das cacimbas onde tem a igreja católica, vou mostrar para vocês só que eu vou pegar a esquerda e vou finalizar lá na frente até daqui oi, eu vou pegar o outro Se lembrando que antes de ontem deu um toró de chuva terrível, terrível aqui no bom sentido, mas foi água, foi quase 40 minutos de chuva sem parar, mas alguns minutos tinha iludado a cidade. Ali na frente é aquela rua principal que eu já passei, vou entrar essa aqui à direita. Olha que bela de uma vista, bonita, sem nem se dá para vocês perceberem aí, mas lá na frente é o lago da Perucaba. Aquelas casas, talvez a câmera não foca ali, não pegue, mas é o tal do Residencial, Residencial Perucaba. Deixa eu entrar aqui nessa rua. Os amigos aí querem transportar um grajal de pássaros. Eu lembro que uma vez eu passei por essa rua aqui, só que faz bastante tempo. Tem uns irmãos ali, não sei se ainda se encontram. aqui, deixa eu entrar, deixa eu ir por aqui para já finalizar o vídeo. Opa! Vida louca aí, tomando a cacacinha. Vida louca assim no bom sentido, às vezes o cara não tem muita coisa para fazer, aí se senta, chega um amigo, oferece um cigarro, uma cachaça, o cara fica ali, quem gosta, né? de uma ideia, batendo um papo, fumando um cigarro, de repente ali aparece uma oportunidade, uma ideia para arrumar um trabalho, e é assim mesmo. Graças a Deus, tem quem gosta e quem não gosta, mas uma coisa devem concordar, Bolsonaro de um lado está ajudando muitas pessoas com esse auxílio, ninguém faça mais necessidade. Então vamos que vamos galera! Deus abençoe grandemente a todos e semana que vem, ou talvez essa semana mesmo tem vídeo vídeo aqui, eu mostrando o interior. Mostra zonas rural, onde tem mais vegetação, aqueles lugares belos. E cada lugar tem a sua beleza, né? Deixa aí abaixo nos comentários, você de repente do Sul, se essas ruas aqui não parecem muito com, da sua cidade aí, do seu bairro. Lugazinho pra cá, como se diz. Opa. Opa. Tchau? Tchau. Tchau. Lava-jato, realmente o cara está lavando as telhas. Aqui você observa que é a Congregação Cristã do Brasil, coisa boa, viver em um país que todos têm liberdade de religião, de pensamento, de cultura, de todo tipo. Nós somos abençoados aqui no nosso Brasil. Aqui deve ser uma igreja católica. Ali tem os mototaxi, um abraço para todos os mototaxi de Arapiraca. E aqui estamos indo no sentido da pracinha das Cacimbas. Tem uma pessoa que pediu para eu passar exclusivamente em uma rua aqui no bairro Cacimbas. Espero que tenha passado, pois faz bastante tempo e não me lembro mais exatamente o nome da rua que ela falou. Espero que de uma certa forma o vídeo tenha sido interessante para todos. a escola de primeiro grau, cristiniano, é algo desse tipo, mandou para ler, mas está aí. Escola bem conhecida aí. Esse rapaz aí é cadeirante, aí fica nesse carrinho aí, se aventurando no meio dos carros. Isso é um perigo, rapaz. Coloca pelo menos uma finalização nessa cadeira para que as pessoas já tenham que fiquem de longe. Isso é um perigo. Então é isso aí, amigo. Como eu sempre gosto de falar, o Natal se aproxima. Já comprou a sua árvore de Natal para enfeitar a sua casa, o seu jardim. Se não comprou, já está em tempo. Aqui é uma academia. Uma borracharia. Aqui é a pratinha onde eu falei. Vou pegar a esquerda. Aquele açougue de carne ali da esquina é antigo. No meu tempo de tiro de guerra, eu passava por aqui e já tinha esse açougue. Foi feito uma reforma, mas continua sendo açougue do mesmo jeito. E lembrando que o preço da carne de boi, eu acho que todas as carnes, está um absurdo. Aqui na cidade está aumentando bastante. Carne com osso, tipo, que a gente comprava de 17, 18 reais. Já sendo caro, hoje está por 22, 25 reais. Aí eu me pergunto, e o boi é importado, vem de fora? É tudo aqui. Agora muitos estão aproveitando. Não tem quem fiscaliza. Onde fica esse negócio aí? Tudo caro, tudo caro. é tudo caro, tudo caro. Esse atrás. Esse é a praça Pereira Magalhões, tá? Pimar MárIP. Ali, onde está aquele açougue ali, se eu continuasse ali, ia sair num bairro, antigamente era Catrita, mas não era Catrita, mas não era Manoel Félix, que Deus abençoe o bairro Manoel Félix e todos os moradores, em outra oportunidade, estarei nele aí, gravando. Não sei se é possível, mas à medida do possível a gente chega lá. Então é isso aí amigos, espero que o conteúdo do vídeo tenha sido interessante para você. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe, comenta, deixe o joinha, deixe as sugestões, que na medida do possível estarei atendendo a todos. Vou finalizar o vídeo lá na frente e se vemos aí em outras oportunidades. Lembrando que tem bastante vídeo aí da feira que eu fiz aí, nesse domingo passado. E ainda para finalizar o vídeo daqui da feira, só está faltando eu gravar o vídeo do bairro Brasília e a principal feira que é dia de segunda aqui. E depois disso vou continuar filmando cada vez mais. Eita, porque eu gosto do que eu faço e quando vocês dizem que gostam, aí só me deixa mais feliz ainda. Eita, porque eu gosto do que eu faço e quando vocês dizem que gostam, aí só me deixa mais feliz ainda. Então é isso aí galera. Estarei finalizando aqui agora e espero vocês no próximo vídeo. Valeu, valeu, um grande abraço para todos.